Olá! Seja bem-vindo ao Paisageando! Quando pensamos em cozinhas de séculos atrás, o fogão à lenha é um dos itens mais lembrados. Com o passar do tempo, ele perdeu espaço para a versão a gás. No entanto, a sua utilização voltou a crescer nos dias atuais. Por isso, no vídeo de hoje, reunimos 53 modelos para que você possa escolher aquele que mais se adequa ao seu projeto. Se você gosta de arquitetura, decoração e paisagismo, inscreva-se no Paisageando e deixe seu like. Toda semana, atualizamos o canal com novos vídeos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Os modelos são relativamente associados às casas de campo, porém é cada vez mais comum vê-lo em projetos de residências urbanas. Os modelos tradicionais são normalmente construídos em alvenaria. Já as versões mais modernas, na maior parte dos casos, são produzidas com metal. A beleza do fogão à lenha tradicional causa um grande impacto visual na decoração do lar. Mas é importante salientar que os modelos modernos ganham no quesito eficiência. Ao optar por um exemplar vanguardista, você gastará menos lenha, terá pouca fumaça no interior da moradia e menos fuligem na estrutura do fogão. E aí Música Se você ama a aparência do fogão a lenha tradicional, mas teme as suas desvantagens, fique tranquilo, há uma alternativa muito boa. Já ouviu falar em fogão a lenha ecológico? Não! Bom, o visual não é muito diferente do modelo tradicional. Seu diferencial está na estrutura da câmara de combustão que tem isolante térmico, responsável por elevar a temperatura interna. A câmara também conta com uma grelha que serve para acomodar a madeira e aumentar a oxigenação sob a linha do fogo. O sistema empregado nesse tipo de fogão é o Rocket Stove, que também pode ser usado para aquecer a água da moradia. Além disso, a emissão de fumaça é baixa e o consumo de lenha é menor se comparado ao tradicional. Música 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 Ter um fogão a lenha em casa é uma ótima ideia, principalmente quando o objetivo é reduzir a conta de gás. Mas saiba que esses itens também geram custos. Então, separe uma parte do seu orçamento para comprar lenha e reserve um local bem seco para depositá-la. Agora, vem cá! Qual tipo de fogão a lenha seria o ideal para você? Se tem alguma dúvida, escreva nos comentários. Grande abraço e até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Música Tchau, tchau! Tchau, tchau!